Sim Sim, como o pôr do sol Ninguém vai fazer Que possa durar Sim, se não for pra sempre Vai ficar pra sempre Que a gente lembrar Sim Flores na janela Alguém vai passar Sem olhar pra ela Mas vai se lembrar Sim Do cheiro da flor Que ficou no vento Que não está mais lá Sim Se não for pra sempre Vai ficar pra sempre Que a gente lembrar Se não for pra sempre Se não for pra sempre Não for pra sempre Vai ficar pra sempre Se não for pra sempre Que a gente lembrar Que a gente lembrar Se não for pra sempre 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 É porque... É isso... Obrigado.